Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um ano. Em nome da Dani, venho deixar uma mensagem a todos vocês de Natal e de Boa do Novo. Mas antes, quero agradecer por um ano de 2021, onde estivemos próximos, mesmo estando distantes. Onde pudemos passar por momentos difíceis, mas juntos. Agradecer o apoio, o entendimento e a parceria que todos vocês tiveram com a gente nesse ano. Quero também deixar uma mensagem a todos que sofreram alguma perda próxima durante esse período difícil que vivemos. Nossas sinceras condolências mais uma vez e que contem conosco, estaremos perto sempre. E deixar agora uma mensagem ao fim de ano, que todos tenham um ótimo Natal em família. Que possam ter um feliz ano novo e que juntos possamos ter um ótimo 2022. Agradeço a todos. Em nome da Dani, o nosso muito obrigado. Agradeço a todos. A Dani e você, vamos brindar e sorrir e celebrar. Todos unidos, nós e vocês, paz, esperança e amor. Amar é cuidar, entender, proteger, inovar pra transformar. Orgulho de estar sempre próximo a você. Entender, proteger, inovar. Feliz Natal e um bom ano pra você. Amo.